Tá bem galera, eu vou achar a porta e quando eu achar eu volto. Francamente, tava debaixo do meu nariz e eu não sabia. Nossa, francamente. Bom, voltamos com a parte 2, né, de Land of Zelda, Ucrania do Tempo, comigo se sem 4 e 7. Nesse episódio de hoje, entendeu? No Templo do Fogo e... Acabamos de liberar outro Goron que, entendeu? Só fala isso. Quando você estiver no fogo, você pode colocar pra fora, por girar sua espada, por rolar pra frente. Você sabia disso? Tá, não sabia disso não e agora você cai fora. Desculpe, francamente, seus irmãos são chatos, Darunia. Sua pessoa, entendeu, tipo, já dá informação pra você, só que tipo, você já sabe. É uma informação inútil, francamente. Tá bem, hein. Ai, pedra. Já chega. Eu quero fazer uma trégua. Você não tá querendo me ajudar, pedra chata. Tá bom, então, era isso. Tava debaixo do meu nariz e... vamos abrir essa porta. Ah, caramba. Eu esqueci que lá tem coração, peraí. Quero pegar coração. Tá bem. Esqueci que aqui tem coração. Tá bom. Cuidado aqui. Lá embaixo, entendeu? Vai ser... Onde a gente já passou, não é? Entendeu? Tipo, é... todo aquele magno, viu? Lá embaixo. Estamos, entendeu? Acima do magno. Agora. Entendeu? Tudo isso daqui é um vulcão? Não! Ah, que droga. Quer ver? Vai dar de volta pra lá, quer ver? Tá bom, peraí, que eu já volto. É claro que não podia ser um episódio de hoje, né, galera? Sem esse CCM 437 aqui, né? Fracassar, né? Fazer o quê? Muito bem. Aqui nessa sala, né? Iremos ter uma onda de fogo. É um calor, quer ver? Nossa! Só de falar já é uma onda de calor mesmo. Muito bem. Link, se você tiver pernas, o momento é agora, viu? Porque... Corre! Francamente, corre, Link. Porque, entendeu? Ficar nesse fogo aqui é chato. Francamente. Bom, entendeu? Tipo... Ficar no fogo. Se eu fosse você, eu correria, né? De uma onda de fogo. Porque é uma queimadora de terceiro grau, né? Que pode te queimar, levar você à morte, perder seus membros. E... é isso. Tá bom? Eu quero salvar a Save State aqui. Eu não quero cair de novo. Eu não quero fazer falhas nunca mais. Porque, entendeu? Eu sou assim, galera. Fazer o quê? Eu não gosto de falhas. E quando eu falo, vai ter falha. Eu sei disso, galera. Porque, entendeu? Você não pode fazer duas coisas ao mesmo tempo. Tipo, falar e jogar ao mesmo tempo. Não. O ser humano só pode ficar, entendeu? Tipo, focado em uma coisa. Bom. Exceto as mulheres, né? Porque, francamente... Se tiver um Goron aqui, né? Sendo mulher. Francamente. Deve ser a coisa mais idiota que já inventaram. Em algum lugar neste templo, você com certeza vai conhecer com algumas criaturas que dançam com o ataque. Flechas não vão machucá-los. Parece que você vai precisar de algumas bombas. É. Tudo que eu tenho que dizer pra você. Ah, que... Lógico. Francamente. Você não me ajudou de nada de novo. Francamente. Quantas vezes eu tenho que dizer pra você... Você não tem nenhuma informação, senhor Goron. Francamente. Darulia não te ensinou isso? Pra nunca, entendeu? Responder pra um cara que já sabe de tudo. Entendeu? Bom. Pelo menos obrigado por me relembrar. Acho que é isso que eu queria dizer. Relembre, por favor, meu amigo. Tá. Muito bem. Temos que colocar a switch se eu conseguir pegar a cavalo. Aí. Consegui. Tá bem. Pra cá. Por que que eu tô usando o teclado? Francamente, viu? Eu não tenho nenhum plugin, galera. De tipo, entendeu? Controle normal, viu? Não tem nenhum plugin mesmo. Só, entendeu? É o... Velho teclado, entendeu? Que é o meu velho amigo. Hein, amigão? Você é o meu velho amigo, teclado. Tá bom. Chega. Porque eu tô começando a ficar doido. Tô começando a falar com o objeto. Isso não é normal deste cara aqui, viu? Na verdade, nenhum dos meus episódios é normal, viu, galera? Porque eu converso com tudo. Francamente. Bom. Tá bom. O épico. Aí. Isso daí, agora sim, é o épico. É. Tá bem. Tá bom. Se você achar no lugar que você pode ver o mapa, mas não pode chegar, tente tocar a ocarina. Tá bem. Sua, na verdade. Minha ocarina. Não sua. Tá bem. Chega. Muito bem. Agora, entendeu? Eu tenho que fazer tudo pra lá. Peraí que eu jogo. Tá bem. Porque eu voltei aqui, né? Se você tocar o som do espantalho. aqui, né? Eu vou escapar um pouquinho, né? Porque é meio que chato. O espantalho vai nascer lá, né? Então... É... Tira o gancho nesse espantalho aqui, galera. Fica de cá. E agora, vejamos... Aqui tem uma plataforma. E você vai pra cá. E ó... Aí! Essa plataforma é no contato dos pés. Que vai pra cá, pra cima. E aqui pra cima temos uma sala. Quantas salas, francamente, esse lugar deve ter, viu? Francamente, esse lugar deve ser longo, viu? Entretanto, vejamos... Se eu tô corretamente certo. Tem aqui uma estátua isonha. E não só isso. Nossa escultura dourada, número 60. Largamente! Por que esse número, viu? 60? Aí um grande mistério da vida, galera. O número 60. Tá bem. Feito isso, entendeu? Não saia. Vai pra cima, na verdade. Porque, entendeu? Aqui em cima, uma outra porta. Você ouve outra escultura dourada. Nossa! Mas já? É. Francamente, acho que o jogo quer ser zerado mais rápido, né? Francamente. Muito bem. Escuta dourada, número 61. Um. 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 Desculpa aí. Muito bem. Acho que nessa sala aqui... Acho que tem que fazer alguma coisa, viu? Coisa estranha. Ah, na verdade, lá tem um baú, né? Se você conseguir pegar o baú, né? A tempo, né? Que eu... Francamente, né? Usar o shot aqui, né? Deve ter fracassado, francamente, nessa. Tá bem? É, porque, entendeu? Você já tá vendo, né? Aqui, ó. Ih! Francamente, peraí que eu já volto nesse tempo. Muito bem, voltamos, né? Consegui a tempo, né? E aqui a gente achou um... Um... Rupi incrível. Este Rupi vale pelo menos 200 rupis. Minha nossa. Isso que eu chamo de dinheiro, meu. Olha só, 200 rupis. Só naquela coisa alaranjada. Bom, a gente vai precisar, né? Desses 200 rupis, né? Depois de tudo, né? Francamente. Tá bom, eu vejo vocês, né? Lá de novo naquela sala lá da onda de calor. Peraí. Muito bem, voltamos aqui na sala do calor, né? E agora... É... Ao contrário, galera. Vamos ter que fugir pra cá agora. Francamente. Essa sala dói, entendeu? Vê eu correndo, né? Ela quer que eu fique mais magro, né? Nossa. Sala do infernal calor. Sério? Ah, tá bom. Ah, Deus. Deveria ter... Tá bem. É ir pra lá, pra cima. Mas, peraí. Tô tentando me lembrar aqui como, né? Ai, Deus. Francamente. Eu esqueci como ir pra cima, galera. Francamente. Você pode... Você pode acreditar nisso? Ah, eu vou pra cá. Quer escapar da onda de calor. Na verdade, você pode escapar da onda de calor, né? Assim, né? Não. Por que eu não pensei nisso antes? É... Deixa pra lá, vai. Já foi, já. Eu não me importo. Ah, não sei essa outra onda de calor aqui. Só que se eu... Acho que não. Bom, deixa pra lá, vai. Essa onda aqui é doida. Hum... Deve ter um outro local aqui, né? Pra acessar lá, viu? Deixa eu ver. Deixa eu ver se tem alguma coisa lá. Tá bom. Essa parte aí eu não sei, entendeu? Como passar, galera. Acredito ou não. Deve ter um modo, né? De conseguir pegar ali, né? Ou será que dá pra pegar só pro normal? Ah! Nossa! Eu não sei, meu. Link, será que tem uma mão gigante? Porque, tipo... Ele pode conseguir chegar lá, né? Tá bom. Você pensaria, né? Que aqui não tivesse um Goron, né? Já. Mas não. Não tem nada aqui, não. Muito bem. Estamos na outra sala, né? E essa sala é mais cheia de fogo. Francamente. Quanto de fogo eu tenho que vir aqui nessa sala, viu? Já tá começando a ficar chato, viu? Tá. E até você, Keezy. Francamente, você tá começando a ficar chato. Mas valeu pelo coração, viu? Vejamos. Você pode ver pra baixo daqui? Essa não é a sala onde nós vimos Daruni? É, é. Por quê? Tem algum problema com o Daruni, o próprio? Que é o meu irmão? Ah, desculpa aí pelo arroto, galera. Burp. Entretanto, essas daqui são as falsas portas. Que, na verdade, né? Parece portas realmente iguais, né? Só que não. Se você entendeu. Tipo... É... Ir, né? Tentar, né? Abrir a porta. É... Normal, né? É... Ela vai, entendeu? Ir pra baixo pra você e tentar esmagar, né? Francamente. Isso daqui é UFC da porta? Heh. Francamente. Devia fazer, entendeu? Um campeonato de UFC, só que, entendeu? Os inimigos sem as portas, viu? Seria legal. Tá bom? Vejamos. Aquela sala... Essa estátua aqui não tem nada, viu, galera? Então... Pra você, foque-se aqui nessa porta. Abre. E é isso. Tá bem? Nessa sala vamos ter outro Goron, né? Só que... Como abrir ele? Hum... Uma pergunta aí. Esperta. Francamente. Tá bem? Vejamos... Tem lá uma Switch. Aqui vamos ter outro... Polder aqui. Uma pedra. Francamente. Pedras? Pedras e mais pedras. Nossa. Ai. Tô sendo queimado aqui. Vou chegar aqui. Ha. Morremos juntos, Kierzy. Oh. Não vai me enganar de novo, muro. Hã? Oh. Eu sou Mario aqui. Eu engano todos os muros. Nossa. Tá bom, então. Não tem nenhum caminho pra lá. Francamente. Oh. E? Se eu fosse você, eu ia andar aqui devagar, né? Porque... Você não sabe, hein? Que... É... Os muros aqui de fogo. E, francamente, é que a estátua lá já tá me dando uma raiva. Olha o riso. É... Entendeu? O... Os... É... O riso dela parece ter uma chatura. Tipo... Olha, vou te queimar. Você quer saber? Que se dane. Nossa. Francamente é uma... É... Um fogo do mal. Tá bem. Vá pra rápido... Mais rápido pra cá, né? Essa porta aqui é falsa. Então explode ela, né? Fazer o quê, né? Cai aqui. Sua falsidade. Entendeu? Tentando imitar a porta. Cadê os direitos autoriais da porta, viu? Hoje em dia, né? Cadê os direitos autoriais da porta, né? Galera. O que aconteceu com os direitos, né? Hum... Eu acho que um dia eu vou ser advogado. Não. Não. Muito bem. Esse é o inimigo, né? Que o Goron tava falando pra gente, né? Que é o... Dançarino da chama, né? Muito bem. E esse dançarino aqui, vamos dizer assim. Se você pegar, né? A parte, né? Dele, né? Com o tiro-gancho, né? Dá pra machucar esse cara tranquilo. Agora... Lembrando uma coisa... Esse cara aqui não pode, entendeu? Vamos dizer assim. É... Se você pegar, né? De novo, com o tiro-gancho, né? Depois de ser tirado do corpo, né? De forma. É só esse cara, entendeu? Vamos dizer assim. Correndo, né? E de volta. E de volta, né? E de... E de volta, né? E acho que é só. Esse é o seu melhor riso? E de vez em quando, né? E vai mudar de cor, galera. Francamente. Até que, entendeu? Ele é um mini-chefe, né? Bem legal, né? Tipo... Não é difícil nada, né? É só... Vamos dizer assim. Um cara, né? Vamos dizer assim. É... Problemas, né? Tipo... Ei! Eu danço fogo e você? Francamente. Você tá tentando fazer o quê? Me machucar ou interior? Se ferrar? Francamente, Maravão. Você não serve pra água. Ah, tá bom. Se eu for pra cá. Meu amigo, você só está perdendo tempo, viu? Comigo. Você vai ser um homem morto. Tá bom. Não agora, entendeu? Mais depois que eu te pegar aqui. Tá bom. Você leva mais alguns danos? Francamente. Será que eu deveria ter carregado minha espada? Cheio. Tipo, entendeu? Acho que, entendeu? O giro, né? Dá mais dano, né? Do que... Né? Vamos dizer assim. Uma coisa normal, né? É. Vejamos. Não. É, já era. Ô, Deus. Ainda bem que sou esperto. Nossa, francamente. Já deu 14 minutos nesse vídeo. Isso que eu chamo de coisa. Tá bom. Deixa eu ver. Era aqui. Na verdade, eu devia ter ido pra baixo. Isso é lógico, né? Porque não tem nenhuma porta, né? Ah, não. Não é pra baixo. É pra cima. Pra cima e pra baixo. Lá vamos nós. Nossa, que música é essa? Ou é cantor ou é advogado. Nossa. Aí é uma escolha, né? Bem difícil, vamos dizer assim. Muito bem. Nessa sala aqui vamos ter outra chama, né? E vamos ter que usar nossas bombas de novo, né? Pra... As bombas da alegria. Pra nossa alegria. As bombas vêm aí. Fazendo tudo direitinho. Nossa, que música é essa? Você tá fazendo agora remake de música? Galera, se eu tiver, entendeu? Momentos bons nesse jogo. Por favor. Me marque... Vamos dizer assim. Façam um vídeo de mim, né? Porque eu serei muito grado dessa maneira. Tá bem. Muito bem. Nessa sala aqui, né? Devemos ser extremamente rápidos, né? Porque você tá vendo lá. Tem alguma coisa lá em cima e eu quero, né? Pegar. E eu não queria ter feito isso. Tipo, entendeu? Você tem que, né? No exato momento... Tá bem. Vou colocar aqui uma coisa. Porque, entendeu? É. Você tá vendo de novo. Muros de chamas. Um chest. Tempo pra você pegar. Faz tudo sentido, né? Muito bem. Vai pra cá. Role seu posto pra você. Ignore aquele Kizze. Pegue o tesouro. Ou do baú, né? Hihihi. E aí, pegamos a... Deve ser o compasso. Não! É o item da Donjon, que é o martelo Megaton. E esse martelo é tão pesado que você precisa de duas mãos pra segurá-lo. E francamente, galera. De todos os equipamentos, né? Ele é o mais forte, né? Vamos dizer assim, pra fazer dano, né? E... É. Depois, né? Que a gente abriu, né? O nosso baú, né? Não vai ter, né? O contador de tempo, né? Então, entendeu? Você pode, né? Vamos dizer assim. É. Ir pra lá se quiser, né? Porque não vai acontecer nada. E... Acho que é só. Muito bem. Já que agora temos, né? O martelo Megaton, né? Esse é o item, né? Tá? Donjon, né? Tá bem. O martelo. Agora eu vou martelar a cabeça de qualquer um, né? Que dizer... Nossa! Você tem que bater em sete, né? Agora eu tenho o martelo. Eu sou o Thor, galera! Porque, entendeu? Tipo... Eu machuco, entendeu? Todo mundo, né? Que não é da Liga da Justiça. Até, entendeu? Eu sou os cidadãos. Nível 6. Aí, ó. Martelo, ó. Eu tenho poder nessa donjon. Muito bem. E esses blocos aqui já era com o meu martelo especial do trovão do deus Thor. Que, na verdade, é o deus do vulcão e do trovão, né? Ao mesmo tempo, lá, entendeu? De Asgrat. Tá bom. Eu não assisto muito, né? Vamos dizer assim. Marvel, né? Os heróis da Marvel, né? Eu não sou muito fã da Marvel, francamente. Tipo, entendeu? Eu assisto, né? Vamos dizer assim. Saca, entendeu? Eu não sou fã da Marvel, tá bom? Fica a dica. Eu não sou fã, ponto final. Muito bem. Eu tô pensando que vai ter alguma coisa, né? Então eu vou trazer essas caixas comigo, né? Porque... Aí, ó. Eu tô certo, né? Ficamente tem alguma coisa aí. Não, não, não. Por favor, por favor. Aí, ó. Tem que deixar, acho que se bom, viu? Vem. Vem. Vem pra cá, vem pra cá. Beleza? Aê! Eu sou expert, galera. Eu sou o CCM437. E o deus do trovão e do vulcão. E ao mesmo tempo, mais irritado, entendeu? Porque... Tá bom. E... Muito bem. Isso fez você machucar esses daqui, né? Tá bom. É... Deixa eu ver. Tá bom. Então eu não acredito que vai ficar de novo, né? Em terceira parte. Tá bom. Vejo vocês na parte 3 desse episódio de hoje. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.